Hey galera, Aconda falando e estamos aqui pra mais um vídeo de LEGO Star Wars. Sem perder muito tempo, né? Vamos vir aqui para este capítulo, modo história. Pulamos. Ok, aqui estamos nós. Ok, o que é isso aqui? Dinheiro, isso é dinheiro. Tem um negócio aqui que a gente não pode usar, né? Não tem ninguém com gancho. Desse lado também tem um negócio só de dinheiro? Exatamente. Vai que ligando os dois dava alguma coisa, né? Parece que não. As naves deles estão aqui, a gente pode subir elas. Mais dinheiro, opa, isso deu uma quantia interessante. Vindo bem pra cá, será que tem alguma coisa? Tem que explorar, né gente? Tem que explorar. Mais dinheiro, mas olha só, veio bem mais do que no outro. Ok. Pegamos. E ok, agora é só seguir. Tem várias alavancas, provavelmente a gente tem que puxar todas pra abrir a porta. Eita, tinha um cara ali, eu nem tinha visto. Ok. Vamos batalhar aí, então. Beleza. Dá pra empurrar um no outro, né? Exatamente. E só vamos, ok. Não, até que dá pra usar a força pra abrir aquela porta. Eita, comecei a bater nele aqui. Ô, droga. Destroy? Ok. Só vai dar dinheiro? Podia dar umas coisas melhores, né? Opa, uma coisa. Temos que ligar as coisas aqui, já que elas estão sempre desligadas. E a gente tem que ligar. É triste, mas tudo bem. Vamos lá. Talvez a gente perceba como é que funciona esse detector de power brick, né? Vamos só ver. Eu quero tentar puxar todas as alavancas. E ver o que acontece. Não! Ok, aqui. 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 E aqui. Olha só! Eu sabia que ia dar alguma coisa. Ah, dinheiros. Dinheiros. Tem um outro tipo de alavanca que eu também posso tentar puxar. Só deixa eu vir mais pra cá, né? Ah, chegamos aqui na ponta. Tem essa alavanca aqui. Que eu espero que se a gente puxar todas também nos dê alguma coisa. Por favor. Não nos deu nada. Muito bom. Obrigado. Ah, tá, né? Não tem muito mais o que fazer aqui. Só vamos abrir a porta? Ok. Ah, pega o dinheiro. Beleza. Chegamos aqui. Mais inimigos. Por que não, né? Por que não teria? Foi? Tem mais duas alavancas aqui. São só duas ou tem mais? Oh, meu Deus. São duas. Na verdade, são quatro. Eu não sei contar. Corre. E... Puxa a alavanca. Puxa a alavanca. Não fez nada. Hum, que bom. Dessa vez não fez nada. O que mais nós temos por aqui? Além dessas alavancas que foram puxadas. Tem um coisa aqui que a gente não pode usar pra subir. E o caminho, né? Vamos por ele. Não é o caminho? Ué. Como é que a gente sobe, então? O... A gente não pode subir aqui. Ué, por onde é que é? Será que eu tô pulando? Ah, dá pra pular aqui embaixo. Hum, tem inimigo. Que agradável. Vai um no outro. Já foi todo mundo junto. Que bonito. Pegamos dinheiro aqui. Vamos jogar um pouquinho com a Anakin, gente? Por que não? Ok. Eu gosto de explorar o cenário, né? Acho que vocês já perceberam. O que é isso aqui? Uma plataforma. Hum, a gente vai precisar ficar construindo plataforma pra subir. Acho que são só duas, na verdade, né? Essa e mais. Essa que eu vou construir agora. Construída. E aí eu vou pegar o dinheiro, né? Porque a gente não é burro, não. E o que mais? Tem mais alguma coisa por aqui? Eita. Tem uma moeda aqui. Um painel que a gente não vai poder acessar, né? E ok. É isso aí. Vamos avançar. Tamo aqui. E aí, beleza. Ai, meu Deus. Foi. Todo mundo. Foi. Ok. Eu tenho que abrir isso daqui? Que é uma passagem, parece? Ok. Peguei a moedinha que eu queria. E no outro lado tem outra. Por que que tem duas? Fica aí o questionamento. Só deixa eu abrir, né? Ok. Abrimos. É, são duas iguais e caiu o dinheiro. Vou pegar. O dinheiro sumiu. Entrou na parede. Que bom, hein? Muito bom. Parabéns aos envolvidos. Não tem mais nada aqui em cima, né? Tem uma parte aqui pra gente descer. O que que tem aqui? Ai, meu Deus. Ok. Destrói, mata. Beleza, foi. Pega o coraçãozinho, por favor. Obrigado. E o que que tem que ter por aqui? Aqui é um extra. Hum, isso daqui dá muito dinheiro. Muitos dinheiros. Hum, que delícia. Quanto dinheiro? Meu Deus do céu. Ok. É isso. Aqui atrás não tem nada escondido, né? Não. Então, agora vamos seguir o caminho, certo? Vamos. Vamos lá. Ah, só pra falar aqui, né? Semana passada a gente não teve vídeo de Lego Star Wars. Se vocês estiverem se perguntando o motivo, é porque eu não consegui tempo pra gravar, ok? Olha só, a gente chegou aqui, ok. Mas o que aconteceria se a gente estivesse pelo outro lado? Eu vou fazer esse teste depois. Morri. Eu morri. Mano, quanto inimigo? O que que é isso? Vai um no outro, por favor. Muito obrigado. Tu também. Morre. Não gosto de ti. Ô, droga. Tem mais? Eu quero voltar e ver o que tem pelo outro caminho. Ô, pera... Eita, o que que é isso, gente? Tá muito... Calma aí. Pera aí. Se a gente vir mais pra cá... Ah, dá aqui. Ok. Eu ia me perguntando onde aqui tava... Ia dar porque a gente não viu outra entrada, né? Mas tá aqui. Ai, meu Deus. Bate nele. Vamos lá com a R2. Deve ter alguma coisa pra gente fazer com ele, né? Se a gente voltar, tem coisa pra fazer com ele. A maioria das pessoas não lembraria disso. Deixaria pra ir apenas no jogo livre. Mas aqui, meus amigos, não é assim que funciona, não. Aqui tem a... Aqui é pra ele acessar, né? Vamos ver o que que é isso. A gente já... A gente pode voltar rapidinho aqui o caminho e já dá pra abrir com ele. Ué. O que que é isso? Mano, pra que isso? Tá me zoando. Isso daqui serve só pra gente ver esse bônus aqui, sendo que a gente pode acessar por outro lugar. Que bom, hein? Muito bom. Quem foi o gênio que projetou isso? Ah, não acredito que a gente fez isso pra nada. Mas tá bom. Nenhum inimigo, por favor, né? Já veio inimigo bastante nessa área. Pegando dinheirinhos. O que que a gente tem pra cá? Aqui, dinheiro. Tem uma sala aqui pra gente ver o que que tem. Aqui não é o caminho principal, eu imagino, né? E, inclusive, já vimos tudo o que tem aqui. Tem uma passagem pra ele. As outras estão tudo dele? Não. Uma C3PO. E outra dele também. Temos dois caminhos pra ele, então. Nada aqui? Ok. Vamos abrir o mais da ponta primeiro. Vamos ver o que que tem aqui. Ahn... Ok. Alguma coisa. Hum... Dinheiro, mas... O que que é essa caixa? Ah, ok. A gente faz mais alguma coisa com ela. Ela explode. Eita! Eita! Liberamos aqui uma passagem. Não sei pra onde. Meu Deus, eu acho que aqui é o caminho certo. Voltamos. A gente sempre vai pelo caminho errado, porque é onde tem as coisas extras. Agora, vamos então ver aqui o caminho certo, né? O caminho certo aqui, na verdade, é errado. Não sei mais qual o caminho, gente. Será que aqui? Não, aqui era o extra mesmo. Muito bem. Vamos lá, então. Ok. Meu Deus, já morri. Eu nem sei o que tá acontecendo, eu já tô morto. Ah! Morre! Aí! Ah! Morri! Vou fazer um pulo ali. Olha o que que dá, né? Eita! Empurrei ele aqui. Você vai falecer. Faleceu. Ah... O que que é isso daqui? Dá pra mim quebrar? Não. Ok. Que lado a gente vai agora? Hum? Vou por esse. Vou por esse lado aqui. Talvez, na verdade, a gente só acabe dando a volta. Ou a gente pegue um minikit, que tinha aqui, né? Lado certo. Ok. Agora sim. Tem um minikit ali que a gente não alcança. Que dor. Ah, tudo bem. A gente não pode pegar ele. Agora por cima ou por baixo. Tem muitas escolhas. Ok. Uma plataforma. Já subimos. Puxa uma alavanca. Ventiladorzinho. Meu Deus! Meu Deus! Ok. Vai com o R2. O R2 morreu. Ele faleceu. Toma. Ah, vai morrer, amigo. Já era. Não há mais esperança pra ti. Muito bom. R2. Abre a porta. Muito bem. Mano, será que dá pra gente pular? Não, não dá pra gente pular ali naquele minikit. Eu tenho certeza disso. Ah! Eu pulei pra nada mesmo. Ah, ligou tudo. Ligou todos os ventiladorzinhos. Será que liberou alguma coisa que a gente não tava ligado? Eu acho que não, né? Tem uma moeda ali, mas ela não é pegável. Bom, beleza. Não nos ajudou. Achei talvez... Ahn... Esse ventilador ter ligado nos ajudasse ali no minikit, né? Mas não. Ok. A gente só caiu sem querer mesmo, né? Então vamos. Vamos. Opa! Vamos montar com esse cara de novo. Por sempre ele. Meu Deus, não. Ele tentou aqui me atacar, me encurralar, me fazer sofrer. Eu só quero matar esse robôzinho aqui antes. Obrigado. E pegar dinheiro, né? Porque o cara vai ficar aqui me perseguindo. Mas ele não pode me causar dor. Porque eu estou fugindo. Mano, tem muita coisa. Olha isso. O que eu achei? O que é isso? Tem uma parte aqui só com dinheiro. Ô, meu Deus. É difícil chegar. Dá pra chegar, mas é difícil. Ok. O que mais nós temos por aqui, né? Vamos explorando. Ele só perdeu um coraçãozinho de vida. Eu diria... Eu ia dizer que a gente também só perdeu um. Só que eu me esqueci que a gente tem, tipo assim... Quatro. Ai, que susto. Ué, cadê ele? Ele não devia estar aqui tentando, sei lá, nos matar. A câmera está muito perto. Eu estou tentando ver o que tem aqui em volta. Antes da gente ir lutar demais, assim, com ele. Será que tem outro lugar cheio de dinheiro? Exatamente. A gente não vai conseguir completar a barrinha ali de modo Jedi, mas tudo bem. Estou aqui de novo. Olá. Mano, cadê o Obi-Wan? Posso saber? Ok. Tudo destruído aqui. Ai, meu Deus. Ele está aqui. Mano, vai lutar com os caras, por favor? Ok. Explodimos mais uma caixa. Vamos explorando, né? Enquanto ele não está vindo atrás de mim... Eita, conseguimos power-up. O bom é que a gente não vai usar ele contra o boss, né? A gente vai ficar aqui nos robôzinhos normal. Muito bom. Pegamos dinheiro. Agora sim. Vamos tentar achar ele. E lutar. Cadê? Cadê? Onde que está? Ah, meu Deus. Ok. Ele está fugindo agora. É claro. Tem mais caixa aqui para a gente explodir, né? Então vamos ficar aqui explodindo e pegar o dinheiro até que ele decida nos atacar. E eu acho que a gente pode completar o modo Jedi, sim. Acho que há esperanças e possibilidades. Meu Deus do céu. Eu acho que a gente não vai conseguir, mas vai faltar muito pouco. Porque daí a gente fica com aquela agonia, né? Que chegamos muito perto. Mas não foi o bastante. Ok, ele está aqui, né? Oi. O Leon, a gente mata ele, né? Tentando resgatar o cara, a gente mata. Vamos atrás dele, né? Espero que a gente mude de sala, de cenário, para ter mais coisa para a gente conseguir dinheiro. Porque aqui não tem mais. Opa. Que bom, é? Como eu amo levar choque. Está aí no meio de novo. É, não está tendo mais fonte de dinheiro e eu acho que não vai ter também. É isso aí. O que nós temos é o que nós vamos continuar tendo. Meu Deus, ele não está morrendo? Eu morri. Passei um milhão de anos golpeando o cara ali e ele não estava... Ah, socorro. Desculpa aí, Anakin. Eu vou pegar o dinheiro. Não tem mais dinheiro. Ok. Ainda tem mais nível. Eu achei que a gente ia resgatar ele e acabar. Então, né? Não tinha mais dinheiro ali, né? Então, tudo bem. Vamos subir aqui a escada. E vamos continuar, então. Agora a gente está aqui com ele, né? A gente pode jogar com o... Aqui, a gente pode jogar com o Palpatine. Ele não pode fazer nada, mas tudo bem. O que mais? O que nós temos aqui em volta? Temos portas. Uma para o R2, outra para o C3PO. R2, abre, por favor. E me diz que é um extra com muitos dinheiros. Olha só. É mesmo. Muito bom. Mais uma caixa. Agora a gente tem que dar uma focada no dinheiro, né? Porque a gente está muito perto de conseguir o modo Jedi. Pegamos. Ok. Mais dinheiro. Mais uma passagem... Não, aquele ia ser o C3PO, né? Vamos só seguir, então. Eu espero que o nível não acabe agora. Não, acabou. Socorro! Nossa, eu lembro desse momento. A gente tem que fugir disso daqui. Eu sempre fui ruim nisso. Todas as vezes que eu joguei esse jogo. Ai, meu Deus. Está muito perto. Nossa, eu passar de primeira vai ser um milagre. Nossa, perdemos alguma coisa. Morremos, ainda bem, né? Nossa, tem uma setinha vermelha ali no canto. Vocês estão vendo? Está piscando. Está piscando uma setinha vermelha. No canto inferior direito. Vocês estão vendo? Aquilo ali é o detector de Power Brick, eu acho. Ele está nos mostrando que a gente está perto e a direção também. Tanto que está aparecendo uma setinha verde. Eu estava um pouco confuso. Eu nem comentei, mas eu fiquei confuso. Ah, a gente precisa de um personagem com bomba. Ok. Entendi. A gente precisa de um personagem com bomba para explodir aquilo ali e a peça e o Power Brick está ali. Ok. Agora entendemos como é que funciona esse detector de Power Brick. Agora a gente poderia voltar e dar uma olhada, mas eu já vi que a gente precisa de alguém com bomba para explodir aquilo lá e nós não temos ninguém com bomba. Mas olha, é bem útil. Quando a gente chega perto, ele nos mostra onde está. Tem até uma setinha branca agora. Vou voltar pelo dinheiro. Vou voltar pelo dinheiro mesmo. E aqui, vocês estão vendo? Aqui que está o Power Brick. Só que a gente precisa do quê? De bomba. Exatamente. Não temos bomba. Ok. Eu vou continuar. Mano, está muito perto ali. Eu vou ir lá para o fundo e ver se tem dinheiro. Seguindo aqui, né? Temos dinheiro sim. Foi. Aí, ok. Muito bom. Agora está tudo certo. Estou tranquilo para seguir. Agora pode inclusive acabar. Não tenho mais interesse nesse nível. E cadê? Está aqui. Só vamos. Espera aí, é por aqui mesmo, né? É. Continuamos aqui. Agora a gente não precisa mais ficar focando em dinheiro. Porque a gente já pegou o modo Jedi, né? Nossa, ainda é enorme esse nível. Está me zoando. Eu achava que estava acabando. Ok. Abre isso. Gira isso aqui também. Gira tudo. Eita, é dinheiro. Está bom. A gente também não nega, né? Dinheiro é o mais útil do que só o modo Jedi. E a gente passa e faz. Eu estou só apertando as coisas. Ok. Os dois ao mesmo tempo. Mais dinheiro. Só para ele estar servindo suas pecinhas para dinheiro. Ok. A gente tem que passar aqui com R2, já que ele não morre. E acionamos. Ok. Estamos passando. O que é isso aqui? Dá para a gente quebrar? Sim. Parecia quebrável. Só dinheiro. Muito bem. Mais coisa para a gente girar. Tem um minikit ali atrás que eu vi. Oh, droga. Explodiu comigo aqui. Que susto. Fui explodido. Oh, meu Deus. Pega o minikit. Ok. Seguimos por aqui, né? Mais uma coisa para R2. R2. Abre a porta. Seguimos. Vamos lá, né? Só vamos. Meu Deus. Meu Deus. Socorro. Socorro. Meu Deus do céu. Eu não consigo atacar. Coisa chata. Ah, meu Deus. É sério. Eu literalmente não estou conseguindo atacar. E ele defende todos os meus ataques. Eu tenho que ficar atacando com pulo. Senão eu não causo dano. Ok. Dois contra um. Esse bicho está ferrado. Ok. Por favor, não morre. Eu tenho um coração. Foi. Ah, meu Deus. Nossa, tinha um negócio aqui, né? Para a gente pegar um power up. Ah, podia ter visto isso antes. Agora eu acho que a gente está chegando no final, né? O fim da nave. Só tem mais uns inimigos aqui. Que estão afim de morrer, eu acho. Morreram todos, inclusive. Espera aí. Não puxa ainda. Vamos explorar. Pode ter minikit ou outras coisas. Como eu disse, pode ter um minikit. E tem. Ok. Temos que dar uma olhada aqui antes da gente puxar aquelas alavancas ali. Que provavelmente vão acabar o nível. Né? O que mais nós podemos encontrar por aqui? Mais um minikit desse lado. Exatamente. Eu peguei uma metade dos minikits. E agora acho que a gente vai terminar o nível, né? Eu não faço mais ideia do que poderia ter nesse nível. Puxa a alavanca. Puxa a alavanca e vamos. Concluímos o nível. Muito bem. E agora... Mais um Obi-Wan Kenobi, né? Mais um Anakin Skywalker. O Palpatine. E é isso? Ok. A gente conseguiu aqui o modo Jedi. Dinheiros. Nossa, quanto dinheiro a gente tá? Minikit, o que será que tá formando? Eu não faço a mínima ideia. E nós temos aqui mais duas peças douradas, né? E vamos pra cantina. Eu quero comprar uma coisa aqui. Aqui, eu quero dizer ali, né, mano? A gente tá um pouquinho distante. Chegamos. Que é aqui nos extras. Não sei, na verdade, nem se a gente tem dinheiro. No caso, o que eu queria era esse daqui, que é o único extra que a gente tem pra comprar. E a gente não comprou, né? No caso, falta um pouquinho de dinheiro. E eu vou conseguir aqui só quebrando coisas daqui mesmo. Tipo assim, esse tipo de coisa aqui. Ô, droga. Não pessoas. Pessoas, não. Ok. E bom, o que ele faz, né? Antes eu não sabia, eu fui pesquisar. Basicamente, todos os inimigos que tu matar vão deixar cair uma quantidade de dinheiro. Eu acho que não é muito grande, mas ajuda, né? Isso é muito bom. Então eu vou comprar. Ok, comprei. E só tem que ativar aqui, né? Tem que manter o negócio ativado. Ok, aqui nas opções. No opções, é extras. E aí... Vamos voltar pra cá. Aqui. E aí vamos tentar matar alguém aqui. Eu não sei se aqui tá valendo. Talvez seja só dentro de um nível. Eu quebrei uma cadeira. Eu não consigo mirar, entendeu? Meu Deus do céu. Eu só quero matar uma pessoa. Ok. Eu não sei se eles já não dobravam dinheiro antes. Talvez dropassem. Sei lá. Mas é basicamente isso que faz. Tu ganha dinheiro pra matar pessoas. Mas bom. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau.